Amigos do Portal JC 24 horas, bom dia, amanhã do dia, 22 de janeiro, um sábado, estamos aqui com os nossos destaques nesta manhã, rapidinho aqui para você, o primeiro destaque, falecimento do dono Natinho foi comunicado direto de Teresina, a gente estava na capital quando foi informado, pensando que ser triste, a gente foi comunicado direto de lá e retornou para as despedidas aqui do nosso amigo, nosso músico, Raimundo Nanato Vieira de Sá, o Nanatinho, que faleceu ontem na cidade do Norte Vieira Nunes. O nosso segundo destaque, o JC Esporte, que teve como convidado ontem o Chú de Bocão, o JC é apresentado pelo desportista Carlos Irã. O terceiro destaque está aqui, uma falta de respeito com o passageiro, no terminal do Há vários meses, eu fiz uma matéria, tem uns dois meses, mas as pessoas disseram que já estava há muito tempo quando a gente fez essa matéria. O nosso terceiro destaque, quarto destaque, aliás, de Secretaria de Saúde do Barão de Grajão, realiza a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Aí a Secretaria de Unidade de Ribeiro falando, na entrevista com o Carlos Irã. Quinto destaque, um assalto, dupla armada com faca e andando a pé, assalto à farmácia em Floriano. Aí essa dupla aí, a gente fez um print aí da foto para ajudar a localizar. Sexto destaque, nossa editorial de ontem falando do aumento da violência e a sociedade continua cobrando na porta errada. Esses os destaques de hoje a gente vai encerrando por aqui e daqui a pouco novas informações para vocês. Obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. O portal está sempre de quatro horas com você.